Hoje a nossa série completa 200 episódios, foram 199 episódios de muitas loucuras e de muitas conquistas, então eu queria tirar o indicinho desse vídeo aqui pra mostrar um pouco pra vocês o que a gente fez nesse tempo, e bora lá! Música 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 E aí galera que é o Vinícius, estamos hoje aqui com mais um vídeo, e hoje pessoal estamos de volta aqui com a nossa série em busca da casa automática, e hoje galera estamos aqui pela duzentésima, é duzentésima que fala? Eu não faço a mínima Burrice Tem 200 vezes que nós faz essa intro aqui Você tá doido E cara, eu deixei pra mudar aqui o contador em vídeo com vocês, porque esse momento é muito especial pra mim E, Davizão, aperta o botão lá mano, vamos ver isso aqui mudar velho, vamos lá, momento de tensão Então cara, muito obrigado por tudo aí, sem vocês a gente não teria conseguido chegar nessa marca que é incrível Cara, teria o que dizer mano, eu só quero agradecer a vocês, e também pedir a força pra vocês aí, vamos tentar bater nesse vídeo aqui Eu acho que é muito difícil, mas vamos tentar bater duzentos mil gostei, será que a gente consegue, Davi? Eu acho que não mano, é muita coisa É difícil hein, mas pra duzentos episódios, tem que merece Cara, se você já deu um sorriso aqui, ou já se emocionou Calma aí, eu vou emocionar essa série aqui, não é de se emocionar Se você já ficou feliz assistindo algum episódio dessa série, dê um like pelo menos nesse vídeo aqui Por mais que você não goste desse episódio, eu não sei como é que vai ser, vamos ver ainda Mas cara, faz isso aí pela série, é muito importante E Davi, simbora começar aqui mano E cara, o que eu reservei pra fazer nesse episódio vai ser uma coisa que vai mudar essa série aqui pra sempre mano A não ser que... O que tem que ter? Explodir tudo, é vamos explodir tudo nesse episódio Não, mas não é isso, mas se bem que precisava, mas não vamos fazer isso Então vamos tentar organizar as coisas por aqui Davi Por exemplo, ó, esse lugar aqui, logo quando a gente começou a jogar velho A gente começou, marcou aqui, vamos fazer a casa nesse lugar e começamos a fazer Porém, como era uma planície, acabou que ficou muito sem vegetação por aqui Porque as planícies são assim né Então ficou um lugar muito feio velho, o que a gente pretende fazer aqui galera? Tentar organizar isso aqui pra tentar deixar menos feio né, vamos dizer assim Tentando um pouquinho mais bonito Você tá querendo dizer, colocar um pouco mais de vegetação pra deixar um pouquinho mais verde Tirar um pouco desse lugar tudo reto Vamos tentar organizar tudo aqui, só que tipo assim, o pessoal sabe que eu não gosto muito de fazer episódio de decoração Até por isso que esse lugar tá desse jeito, porque eu evito episódio de decoração Então nesse episódio eu vou tentar fazer ela de uma forma diferente, que fique legal, tá ligado? Que fique legal pra gente construir, que fique legal pra assistir também Então vamos lá, a parada que eu vou começar aqui fazendo da visão é o seguinte mano Organizando essas estradas, o que que acontece? A gente fez algumas estradas aqui, mas não interligou tudo ó Por exemplo, daqui pra lá não tá interligado, tem que interligar ali no meu sapato, tá vendo? Meu sapato ali no cadastro ali ó, levar uma estradinha pra lá Tem que começar a interligar ali também na farm de ferro que tem pra ali, que aí não tá interligado ainda Talvez ali pra Kokiri Forest também, pra Kokiri Jungle né, que a gente fez e não interligou nem nada Tem um monte de estradinha Sem falar também, que também essa estrada tá muito feia desse jeito, ó Eu tô até com uns blocos aqui na mão Minha ideia é tentar mesclar um pouquinho mais outros tipos de bloco Pra poder ficar, dar um aspecto mais bonito, tá vendo? Olha ó, você tipo, vai cavando e botando aspecto, acho que fica bonitinho mano Caraca galera, mano, eu quero saber como que vai ficar isso no final Porque simplesmente é o seguinte, a gente não planejou nada A gente tá aqui, vamos tentar deixar esse trem bonito Se não ficar, deletar o mapa e dar tchau Agora não, garoto Por que que tem um caminho pra vir buscar aqui os cavalos, velho? Eu acho que... Sendo que a gente nem usa cavalo, tá ligado? Eu acho que é o seguinte, mano, eu vou cancelar esse caminho aqui E vou tirar esses cavalos daí, velho Vou mudar isso de lugar Porque esse cavalo, nós nem usamos tanto assim Pra ele ficar aqui no espalho, tá ligado? Leva ali pra cima, ó, em cima ali tem uns lugares pra colocar cavalo Vamos lá galera Tá, eu vou levar, ajudar você a levar também, vambora Vou levar vocês pro nova casa Cavalo seu madruga, mano, só o osso Então vamos botar eles aqui ou aqui, ó Tem um lugarzinho aqui, menorzinho aqui Tá, então vamos tirar esse lugar dos cavalos aqui No caso, como é que é o nome do lugar que os cavalos ficam? No celeiro? Caraca, eu vou sentir falta disso aí, velho Eu tenho que preencher isso aí com alguma coisa, velho, caramba Mas como é? A gente vai tirar tudo ou vai tirar só a parte dos cavalos? Não, não, a entrada do biongo não pode tirar Porque a gente tem que ir ali, tem as poções ali embaixo, né? Até nem como Verdade, né? Nosso negócio de poção ali Tchau, tchau tchicabau Olha lá, continua que eu vou colocando as pedrinhas aqui pra nós Cara, qual é a técnica pra poder fazer esse trem, mano? Mano, é o seguinte Você vai fazendo aqui, ó Quebra aqui, depois você quebra esse aqui Depois você quebra aquele ali Quebra ali, ó Quebra aqui agora fazendo esse Na real é a maior bosta, velho Você sai quebrando como um doente mental O que der, tá bom Outra coisa boa, velho Essa pedra que a gente tá colocando, o andesito Ele parece com o cascalho Porém, o cascalho, como ele é afetado pela gravidade, mano A gente ia sofrer muito com alguns buracos, sabe? Tipo, o buraco que a gente ia colocar Ele ia cair, a gente tinha que colocar um bloco pra apoiar ele Depois a gente tava cavando por baixo, quebra E como aqui a gente mexe muito com o circuito Esse cascalho ia dar muito trabalho, velho Na moral Mano, é o seguinte A gente conseguiu intercalar tudo aqui Todas as estradinhas que a gente tinha A gente intercalou aqui a pedra O pedregulho com o andesito Mas agora o Davi tava me dando a ideia ali De colocar um toquezinho verde nisso aí, velho O que a gente vai fazer, ó Deixa eu ver se eu tenho aqui, bicho Tem que ter, velho Tá, deu No caso é uma vinha pra cada pedra, né, bicho? Então só deu pra fazer 29 pedras delas, velho Cadê? Cadê? Tem uma tesoura aí? Vamos arrancar um pouco ali Tem um pouco de vinha ali também Minha farm de vinha, tá ligado? Esqueceu de colocar a teia de aranha aqui Ou alguma coisa quebrou ela, velho Mas cresceu demais Sendo os cabelos do meu suvaco Esse suvaco aí Dá até pra fazer trança, hein? No início, quando eu comecei a gravar vídeo Como é que era? Galera, beleza, tudo bem e tal Todo culto hoje Pô, meus cabelos do suvaco Tão dando pra fazer trança Aqui, ó Precisa tomar vergonha na cara Tá, eu acho que agora é suficiente, velho Se não der, a gente vem pegar mais aí Passar gilete aí de novo, tá ligado? Ô, Davi, como é que é, velho? Você acha que as proporções a gente devia fazer aqui Seria como? Por exemplo, nessa estradinha aqui Botar só umas duas? Isso, ó Vou ir quebrando mais ou menos Vai, vai, vai lá Vai fazer na parte mais fácil Que eu vou fazer na mais difícil aqui Ô, louco Pô, então eu já tô gostando Dizem que eu sou cachaceiro Cachaceiro eu não sou Cachaceiro é quem fabrica pinga Eu sou só consumidor Toma cachoça, c*** Então vamos lá A parada vai ser o seguinte agora, Davi A gente tirou algumas estradas aí Porém não adicionou as novas Quais são as estradas novas que eu quero, ó? Primeiro, eu quero fazer uma estrada pra cá, ó Tipo, o centro aqui do contador Porém, uma estrada morrendo Ela vai, tipo assim A estrada nos últimos dias É, nos últimos dias de vida dela, tá ligado? Como é que é essa estrada morrendo, galera? É tipo, ela se desfazendo Foi que eu passei uma árvore, ó Vamos ver como é que isso vai ficar aqui Uma estrada dispersa Mano, ficou parecendo aquele O totem da imortalidade, velho Não, mano Sabe o que é que isso aqui ficou parecendo, Davi? Aquele desenho que você fez lá no Gartic, velho O carinha do Star Wars Você não lembrou? É sério? Ficou igual, velho Aquele que tem a orelhinha Como é que é o nome dele? Do Star Wars lá E a ideia é ficar mais ou menos assim, galera Depois tem que esquecer esses matinhos primeiro Agora não dá pra saber como é que vai ficar direitinho Essa aqui no meio não vai crescer, não, ó Não vai mais não Tem que botar aqui no manual Da hora que a gente fez a outra estrada aqui, né, Davi? Que bota da hora aqui Pra vir pra casa do Napoleão, mano Falando nisso, essa casa do Napoleão é muito estranha, velho Porque ela tem algumas mensagens nas paredes aqui E aí tem umas alavancas Ninguém sabe se faz ou não Não, espera aí Tem... O quê? Meu Deus, achei que era, velho Deixa eu ver o que é que tem aqui, mano Eu lembro que ele escondia uns negócios aqui embaixo Acho que ele já tirou, hein? Olha lá, olha lá, não Tirou um caramba, né? Ah, ainda tem Tem dois baús aqui, velho De que que é esses baús, velho? Na moral, vamos ver Caraca, olha isso, menino Ladrão, velho Não acredito, mano É isso que você... Você nem veio aqui, seu filho da mãe Mano, muito bom saber, velho Eu vou deixar aqui por enquanto Porque eu tô com muita armadura agora, Davi Mas se um dia eu precisar, eu vou me roubar aí Na moral Mano, a gente tá tentando fazer um esquema muito doido aqui Porque não tinha essa estrada aqui Que a gente tá fazendo agora, galera E a gente spawna justamente ali O que acontece, ó Como os dois estão centralizados direitinho A gente tá indo com a escada Com a estrada E abrindo aqui, né? E depois juntando ela de novo Até chegar no pezinho ali, velho Tá da hora, velho Vamos ver se vai ficar legal mesmo Quando finalizar essa parada Pois bem, cambada A parada é o seguinte, velho A gente terminou de fazer as estradinhas aqui E olha as estradas que a gente adicionou Ó, vou começar dessa aqui mais simplesinha Que que a gente fez aqui, ó Fez uma daquelas estradinhas meio que acabando, né? Só pra poder vir aqui e dar uma olhada Porque essa farm aqui é mesmo só pra dar uma olhada, velho Porque os itens todos vão lá pro subterrâneo da casa automática Você não precisa ficar apertando nenhum botão E é só pra vir dar uma olhada mesmo O legal é que ela é bonitinha, né? Mas beleza, ó Ajeitamos aquela estradinha ali também Que tava meio zoada Tem essa estrada aqui Que vai pra Coquiri de Ango Ó, você vem pra cá Vem aqui e faz a curva Mano, agora sim, velho E vai pra Coquiri de Ango por aqui Bonitinho Se bem que a gente só vai voando Mas tem que ter a estrada, né? Outra estrada dispersa aqui Pra chegar no Louro José ali Então tá aqui Ele ficou bravo, ele fez assim Aqui tem várias estradas, mano Tem essa aqui pra ir pra farm de Frank Beleza Aqui, vem aqui, tem duas Tem uma interseção aqui, ó, mano Vai ali pra farm de ferro por ali Que a gente tem que dar uma decorada Depois no interior Pra ficar bonitinho E essa outra estrada aqui Vai pra nossa antiga farm de portais Que a gente conseguiu obsidian, né, velho? Esse lugar é muito lindo, mano Não é a pena A gente não tá usando mais isso aqui, velho Então chega lá, moca dama Aqui tem mais uma estradinha pra cá Que vai ali pro mapinha E também dá continuação pra casa Do Napoleão Ladrão Escendedor de Armadura Aqui tem outra estrada Essa estrada é da hora, mano Que essa estrada aqui Foi a estrada do spawn, mano A gente sempre spawna por aqui Nunca tinha nada da ver E agora sim, mano Essa estradinha é mó da hora Ela chega aqui Circula a Enderpearl 24 horas E vai ali pra nossa farm de ouro Que fica naquele portal ali em cima, velho Opa, e aí, galera Beleza? Cês lembram de mim? Eu sou o garoto do Chroma Key Que apareceu em uns episódios atrás aí E eu tô aqui de novo, velho Pra poder reforçar a amizade com vocês aí Tá ligado? E enquanto o mano Davi e o Vinícius Tão fazendo as paradas ali Adicionando umas lâmpadas Mexendo na montanha Eu tô aqui pra pedir pra você aí E você, rapaz Eu tô te vendo aí Já tem um tempo que você tá assistindo a série E ainda não é inscrito no canal Cara, se inscreve aí Porque você não pode perder nenhum episódio Sério mesmo Se inscreve aí, rapaz Eu tô te vendo, hein Já dei meu recado Se não se inscrever vai cair na porrada E é isso Pois bem, galera Já organizei todas as lâmpadas aqui Já organizamos as montanhas também E eu nem vou ficar mostrando de novo Porque é só as lâmpadas no chão aí, ó Eu tava até fazendo um teste aqui E todas estão ligadinhas já Tudo no grau E agora eu já posso tirar meu teste aqui Eu tampei o buraco onde tinha o painel lunar Pra, tipo, fingir que é de noite Tá ligado? E ter certeza que tá tudo ligado, né? Ter certeza que tava tudo funcionando E tá, velho E tá muito da hora isso aqui, mano Depois eu vou mostrar pra vocês Quando ficar de noite Mas, por enquanto, tá ficando bom O problema, o problema é esse, galera Ó, pra vocês aí Passou em cinco minutinhos A gente botou todas as lâmpadas Mas pra gente aqui Já passou duas horas, velho E isso é só o começo, mano A gente tem tanta coisa pra fazer aqui Que eu tô preocupado, Davi E, cara, inclusive O nosso próximo passo agora É começar a decorar os lugares Por exemplo Colocar flores Colocar lã Colocar samambaia Tá ligado? Essas paradas todas Cara, eu tenho essa farm aqui Porém, como a gente tá no bioma da planície Só gera as mesmas flores simples, né? Que é essas branquinhas Essas vermelhinhas Amarelinhas As mais simples de todas aí, ó Só gera as que tem aqui dentro desse baú E, mano O que eu preciso São de flores de outro bioma, Davi A gente tem que encontrar aquele bioma Que tem um monte de florzinha Como é que é o nome daquele bioma, velho? Pior que é campo de flores Alguma coisa assim Campo de flores, né, velho Eu lembro que Eu lembro que caçando umas paradas aqui Eu consegui encontrar um bioma desse Você podia me ajudar a encontrar, mano? Porque a gente precisa dessas flores Velho, eu tenho certeza Que nessa direção tem, Davi Você não quer me seguir, não? Mano, vocês não vão acreditar Mas eu tenho Por isso que é bom Ficar tirando print de tudo, Davi Eu lembro o dia que a gente tava procurando a mansão Eu tirei uma print de um bioma, tá ligado? Que tinha flor E ó essa print aí, galera Caraca, tem muito tempo que eu tirei essa print E tava guardada ainda, velho Caraca, velho Salvou o nosso dia, hein? Salvou Mas eu já até passei no bioma Aqui Achei, mano Caraca, moleque É isso mesmo, Davi Vou te passar as coordenadas aí, Davi Você vem pra cá Beleza Nem é tão distante, mano Dá pra poder tentar fazer uma farm daquelas aqui depois, velho É de boa pra mim Não, tem que fazer sim, né, velho Caraca Mas esse bioma é maluco demais, velho Tem flor pra cacete Tem até as flores simples Tem as flores bonitas Tem as flores feias Tem tudo aqui, velho Tem flor demais, só E aí, Vinícius A gente tem que focar num tipo de flor Pra gente levar pra lá Isso Você tem alguma ideia? Ó, é o seguinte Eu tava até pensando, velho Porque essa parada de flor e tudo mais Nem que tava falando Ah, vai ficar muito medieval E a casa automática é uma parada mais Mais moderna e tal Então eu tava pensando em, tipo Botar as flores mais branquinhas Mais puxadas pros tons claros, tá ligado? Que aí, tipo Eu acho que ficaria mais a ver com o lugar, sabe? Não, nada a ver, irmão Tá ligado? Ou, eu tô pegando aqui um montão de tulipa Inclusive eu queria encontrar uma Aqui, acabei de achar, velho Qual que é? Chama tulipa rosa, velho Ela é muito bonitinha Acho que ia dar certo, hein? Deixa eu ver tulipa rosa Ah, eu tô pegando dela também E o que a gente conseguiu lá no bioma Foi isso daqui, não, né? Foi essas, foi aqui, não Foi isso daqui, galera E olha, mano A gente conseguiu aqui, ó Seis packs dessa tulipa branca Mais quatro packs Quase quatro packs, né? De tulipa rosa E outras aqui de outras coisas, né? Mas essas aqui a gente não vai usar E essas grandes aqui, cara A gente pode até usar Mas é bom que elas é facinho de farmar, ó Reproduzir Chega aqui, ela já tá reproduzindo, ó É muito fácil de reproduzir essas aqui, né, mano? Isso é louco É bem fácil Então show, mano Já reuniu aqui bastante flor E da visão O que você me recomenda, velho? A gente coloca as flores logo no chão agora Ou é melhor fazer nas árvores primeiro Ou algo do tipo? O que você acha? Ou vamos fazer as árvores? Porque a gente aproveita e coloca essas flores aí No pé da árvore aí Pra dar uma complementada Ah, entendi Ah, então beleza Vamos dividir essa parada aqui, ó Deixa eu ver Ó, a gente tem Eu tenho aqui, ó, Davi Umas mudas de carvalho E é o seguinte Lá no seu mapa, mano Você costuma fazer árvore E as árvores que você faz Ela dá um trampo do caramba Que você faz ela do zero, né, velho? Exatamente, mano Não tem como nós improvisar Aquela árvore já grandona, não Pra gente fazer ela nascer, tá ligado? E depois a gente modela ela Não, é claro que tem, tá ligado? Vai dar uma ajudada do caramba E se bobear, Viní O resultado não vai ser nem tão diferente Tão diferente, né? Vai, mete o Bonemil aqui nessa sepa Será que só disso aí já vai Já vai fazer ela crescer grande? Calma, eu vou botar mais um aqui, não Eu tô com medo dela crescer pequena Então vamos lá Vamos botar Bonemil, vai lá Um, dois, três, um milhão Opa, ai Aí, caramba Olha o tamanho da árvore que nasceu, velho Deixa eu ver É, se dá uma modeladinha nela Ela vai ficar bonita, tá ligado? Não, tá muito bom, velho Vamos fazer mais um monte dessas árvores aí E depois você pode deixar que eu modelo Então tá Vamos plantar outra No lugar dessa aqui, ó Anqueça, feia, velho Anqueça aqui Mais um aqui, então Vai lá, vai lá Caraca, mano Meu Deus Deixa eu cagar aqui pra ver se O que que eu tô falando Só falar, rapaz Fala, não Oi, caramba Não, hein É tão grande, né? Tão pequeno É uma bagunça essa daí, velho Na moral Eu acho que não deu certo mesmo A gente ter colocado terra aqui, não Acho que é a terra que eu tô impedindo Sei lá, velho Vambora Vai Oi Ah, que bosta é essa, velho? Só tá nascendo anã Será que esse negócio não funciona tão bem, não? Então eu vou mudar ela um pouquinho de lugar aqui Que deve estar com zika esse aqui, velho Na moral Vai lá, Davi Agora Força no Cristo Será que se nós tivéssemos personalizando a árvore do zero Não tava sendo mais fácil, não? Aê Que caralho de árvore é esse, velho? Olha o tamanho do galinho da árvore, velho Meu Deus Mano, já estamos apelando aqui agora pra cruz do link Vamos ver se ele intercede por nós aí Faz crescer aquelas árvores grandes Aquela árvore grande, velho Ela cresce quando não precisa dela, tá ligado? E quando precisa, ela não cresce, maldita Vai lá Aê, rapaz É o link, rapaz Calma aí, mano Você tá aí dentro Você tá doido, Davi Davi, você morrer aí Ferrou, velho Como é que vai pegar os itens seus aí dentro? Vambora Fazer crescer Vai, filho Aê, rapaz Calma aí De primeira Grande é, né? Só que a bicha é esquisita com força Mas acho que dá pra organizar ela Aê Aê Aê, caramba Conseguindo fazer crescer as árvores tudo, Davi Você caiu na onda Mano, andando de costas pra ver as árvores Olha o que dá Olha o que ele caiu, galera Andando de costas Irei botar a altura da árvore Trupe quente Ah, velho Mano Só de ter essas árvores aqui já tá legal pra caramba Imagina a hora que a gente organizar elas todas Mas olha como que preencheu A árvore preenche demais, né, mano? Na moral Vinícius, se bobear, tá ligado? Era isso que a casa automática tava precisando? Olha isso Calma aí, precisa de mais coisa Olha essa visão, galera Mudou completamente já o mapa, tá ligado? E só a gente só plantou umas árvores aí, velho Sim, é E é o que a gente tá querendo colocar muitas coisas ainda Que vai dar um tchan mais, hein, velho Um tchan, tchan Ô, bora fazer o seguinte, então Simbora começar a organizar essas paradas Ó, você que é mais habilidoso com os troncos e essas paradas Você podia ir organizando aí Enquanto eu vou fazendo as outras coisas que precisa, velho Não, tudo bem Pode deixar Eu vou cuidar das árvores e mexer com o tronco, com as folhas Aham Pra você ver que tem Ó, tem um baú de folha aqui, viu? Que eu já peguei já Já separei aqui de fora Não, só folha Mas o tronco madeira você pega aí fora Você corre na aranha, engraçado demais Tem que pegar a madeira lá, mano Você pegou minha espada, Lazaren Peguei Por isso que eu não consigo batalhar com ela Foi mal, velho É, enquanto eu tô visita fazendo as artes dele aqui A arte muito louca Eu já vou resolvendo as paradas que tem por aqui também E já vou pedindo paciência pra vocês, mano Porque esse episódio é especial A gente precisa fazer muita coisa aqui Então pode ser que o vídeo fique um pouco longo e tal Então, no final, eu tenho certeza que vai ter um resultado bom Eu acho Eu tenho certeza Eu tenho certeza, eu acho Esse tem certeza do que fala Esse tem, eu tenho Ó, o que eu quero fazer aqui agora é o seguinte, mano Eu queria fazer um pouco de concreto Deixa eu ver se já tem concreto pronto aqui Talvez eu já até tenha Mano, acabei de transformar um pouco desse concreto cinza aqui, velho E a minha ideia é trocar aquela fachada ali Tá vendo que a gente fez com aquela pedra lisa? A pedra lisa, ela tem uma cor da hora O problema dela é porque ela tem uma textura feia, tá ligado? Ela é uma textura muito simples Então o que eu vou fazer? Vamos substituir isso aqui E ver se vai ficar legal, mano Cara, e engraçado que isso aqui, mano Eu nunca mexi com isso aqui Nunca dei manutenção Nem mesmo com uma argila, tá ligado? Logo quando saiu a argila eu fiz um teste e tal Mas eu não curti muito Vamos ver se com esse concreto aqui vai ficar bom E o resultado parcial ficou desse jeito aí, velho O que você acha da minha? Será que ficou melhor, mano? Vinícius, eu não sei, velho Ficou diferente Eu gostei Só que do outro jeito também ficava muito bom É, o problema da pedra Igual eu tava falando aqui Que a pedra ela é tipo muito simples, tá ligado? Você bate o olho e você sabe que usou pedra E usando isso aí você, tá ligado? É uma coisa diferente Eu não sei Tá, meu próximo objetivo aqui agora, velho É fazer mais desses postes aqui Porque esses postes aqui, velho Se você for olhar bem pra eles Até que eles combinam, mano Olha que legalzinho olhando ali, ó É bonitinho, né? Combinam muito, velho Ele é bem moderno E eles funcionam, né? É isso que interessa Então eu vou caçar uns lugares aí Pra gente socar mais desses postes Ó, aqui é um bom lugar, mano Na esquina Geralmente postes tem na onde? Na esquina, né, velho? Aposto que tem um monte de gente Que nem manja o que é que tem Nesses postes Porque a gente fez eles logo Nos primeiros episódios de casa automática, né, Davi? Tem dois anãos aí Trabalhando vir em som Então, na real, tem um pistão Olha como ele é feito, galera No caso ali, aquele painel solar Ainda tá emitindo carga Então por isso que o pistão Ele tá ativo Aí quando ele voltar pra trás Ele vai acender as quatro lâmpadas É muito simples, velho E aí agora é só a gente fechar aqui, ó Aí, ó Acabou de retrair Fechou aqui Agora tem que fechar pelo lado de cima também Deixa eu ver se eu consigo fechar aqui do chão Ó, consegue também, mano Que mó fácil de fazer Trenzinho esquisito, mano Acho que eu vou deixar assim os postes agora, Davi, ó Deixa assim, velho É tipo, é beleza interior, tá ligado? E eu tava até testando aqui, Davi Se você chegar aqui, ó Quer acender o poste É só você vir ali e trocar o painel lunar, ó Muito da hora, mano É o poste com o interruptor, né? É, você pode vir lá e deixar Ó, que da hora E, cara, agora vai ser a parte mais da hora Que é que vai mudar bastante esse mapa Que vai ser os mínimos detalhes, né? Começar a espalhar flor por todo lugar Começar a terminar de arrumar as árvores, né? Que não terminou ainda algumas Mas, mano Vai ser uma coisa que vai mudar tanto Porém, é uma coisinha chata de ficar mostrando pra vocês Então eu vou fazer uma loucura aqui, velho Vou explicar pra vocês Eu vou dar o pulo da verdade Não, o pulo do... Como é que dá o nome desse pulo aqui, Davi? Mano, tem que ser o pulo... O pulo da mudança Esse que vai ser o nome desse pulo Vai ser o seguinte Quando eu bater no chão ali Tudo vai mudar Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Da hora isso aqui, velho Olha isso Eu vou até tirar aqui, mano Ficou muito da hora essa visão daqui, velho A gente conseguiu deixar o mapa de uma forma decorada sem ser medieval Porque teve uma época que eu comecei com as ondas de querer deixar medieval E, tipo, eu acho que ia perder o sentido da série Mas desse jeito a gente conseguiu decorar, deixou ela moderna E ainda ficou legal pra caramba, velho E, tipo, a gente não ficou muito amontoado de coisa Tem lugar aqui que a gente deixou meio liso ainda Mas a gente tem que imaginar que isso aqui é grama, né? Como se fosse a graminha lá e tal Pra gente pisar e tudo mais Tá certo, Vinícius Velho, eu curti demais Na moral, é bem disso que você falou, tá ligado? A gente colocou umas árvores Trabalhou um pouco mais na vegetação Pra deixar mais a casa em evidência E deu muito certo, velho Deu muito certo, velho Ó, tanto que a gente tava planejando de fazer alguma coisa aqui, galera Tudo bem que aqui na frente de uma garagem A gente tem que deixar sempre vazio pros carros passarem, né? Mas é porque é o seguinte Esse lugar aqui é bem vazio Mas qualquer coisa que a gente colocasse aqui Se fosse uma flor que a gente colocasse aqui Ia atrapalhar a visão da casa E a gente não quer tirar essa visão Então a gente queria deixar ela em evidência Pra ficar mais chamativo Não sei, eu acho que ficou legal, mano Ah, tem uma coisa aqui que a gente fez aqui dentro Que ficou muito legal, galera Vocês tem que ver, velho É bem da hora o tapete A gente fez um tapetão aqui Porque é o seguinte O centro aqui não tinha iluminação nenhuma E com esse tapete aqui Agora a gente consegue embutir as iluminações lá embaixo escondidas, né? Então agora vai evitar que ficar aquele breu aqui Ou ficar nascendo mob aí Qualquer coisa do tipo Ah, isso aqui não é textura não, né, velho? Não é textura não O pessoal tá achando que é textura? Isso aqui é placa, galera Olha que da hora, mano Cara, isso é muito da hora, Davi Na moral, fala sério, velho Deixa eu fechar aqui de novo meu tapete aqui, rapaz É, aqui dentro a gente colocou só esse tapetinho Só pra dar uma leve mudança aqui E aqui fora a gente só fez Aqui na região da casa automática, né? Ainda falta colocar ali no spawn também Lá pra Kukiri Django Em direção ao Coliseu Falta decorar bem também Mas eu vou esperar pra ver a reação de vocês O que vocês acham disso aqui, galera? Você acha que se eu espalhar mais Dessas decorações pelo mapa aí O que vocês gostaram O que vocês não gostaram Deixa um comentário aí Porque além dessas séries ter da gente A gente grava aqui e tudo mais Vocês fazem parte dela Então eu quero saber a opinião de todo mundo E ver o que vocês acharam Cara, podemos dizer que isso aqui é um novo mundo Um novo começo Só acendendo as lâmpadas Que bonitinho, velho Isso aqui, cara, vai ser muito mais divertido Gravar os vídeos aqui agora Começar os vídeos aqui num lugar novo Muito obrigado a todo mundo aí Que nos acompanhou por esses 200 episódios Foi incrível toda essa jornada Obrigado por tudo, galera Valeu E até o próximo vídeo Fui! E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo